Música 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 Estou mais forte com o amor de Deus É mais uma coisa que você faz Eu made my way to give you joy How could you sincere like the broken floor Where the man that wants you Oh, I could be in your mind I would never miss a treat you this far-fetch Música Música Música